Oi gente! Estamos aqui em mais uma aula de violão. Estamos com a aluna Bia aqui, dando alguns toques a respeito do ritmo e da nota. Eu gostaria de passar mais umas experiências para os alunos, os novos alunos, né? A questão da posição, algumas dicas legais aí para vocês. E agora vamos trabalhar a música do Tales Roberto, né? Ele toca a música original em Dó, faz um Simbemó, mas também dá para tocar em Fá, com sétima, com sétima mais, né? Para os alunos novos, porque a questão da pistão é um pouco complicada, tá? Então, e também como o Tales Roberto canta muito agudo, né? O timbre dele é um timbre que canta no registro agudo. Eu prefiro que os homens transformem ela ou façam a transposição para o Sol. Porque o Sol fica legal, bacana para os homens cantar, né? Então, uma dica aí para vocês. A questão do Dó. E você pode descer esses dois dedos para a quinta corda e a quarta corda. Só trabalhar os dois dedos. E você faz um Dó com nona, ou Dó nove, né? Tá? Detalhe também na batida, é que quando fizer o Dó, mira mais embaixo da quinta corda para baixo. O Sol toca mais em cima e o Dó mais embaixo. Eu sei que é muita coisa para vocês memorizarem, né? Então, quando chegar no Dó, tenta mirar mais para baixo, tá? Eu não vou ficar também na questão da olhando, né? Tem uma mal-consume ou mania de usar o uns bem-vindicado. Mas é a ideia da lagartista, né? Mira daqui a pouco fica tonto, né? Então, mira mais embaixo, tá? O ritmo nós vamos usar. O ritmo quaternário, de quatro tempos. E para baixo nós chamamos a batida de TÁ e para cima de TI. Então, vamos usar o Sol, ó. Tá, tá, TI, tá, TI, tá, TI, tá, TI, tá, TI. Detalhe também, não distancia muito a palheta das cordas, né? Tá e desce muito. Mais próximo. Tá, tá, TI, tá, TI, tá, TI, tá, TI. E a palheta também não deixa ela muito para frente, né? Posiciona o pulso para ele deslizar mais assim, ó. Mais deslizando o som sai mais gostoso do que ele reto aqui, né? Então é um ar com muito carinho tocando as cordas, tá? Outro detalhe também. Gente, procura ser fiel ao tempo da música, né? Ao beat da música. Estava analisando aqui que o ao vivo lá do Tales, eles estão tocando no compasso, no andamento, 73. Aí eu coloquei aqui 73 a menos, né? Para ficar bem próximo. E aí você trabalha em cima do ritmo, né? Do tempo aqui. E concentração, ó. Por quê? A questão do tempo da música, eu estava explicando aqui para a Bia, que às vezes o compositor faz uma música de adoração, uma música lenta, né? E aí quando vai observar, o aluno está tocando bem rápido, né? Então fica um pouco esquisito. Ou também uma música rápida. A pessoa tocar bem lento, né? Então procura ser fiel ao tempo da música. Procura estudar isso também, tá? Então vamos lá? Então essa música Deus me ama, dá para tocar em Sol e Dó de boa, tá? Dois, três, quatro. Dizendo assim, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caindo Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Ao tempo Então E a de mim E a música inteira Você pode tocar em cima de duas notas Sol e o dó monona Opa, o tempo Aí o refrão Deus me ama E o seu amor é tão grande Incondicional Deus me ama Ele está sempre De braços Apertos pra mim Beleza? Gente, até a próxima Se inscreva no canal Dá um like aí Dá um cheiro Nos abençoe E aí